O pedido de recolhimento partiu do condomínio Jardim Amendoeiras, em Nanuque. Ao chegarem ao local, os militares se depararam com esta serpente, uma cobra venenosa conhecida na região popularmente como Baticabo. O animal tentou fugir dos militares, mas com muita destreza ele foi capturado. Nessa época está ocorrendo a incidência de cobra pelo fato de ser um animal sem frio. Aí quando está nessa temperatura mais elevada, ela costuma aparecer mais nas residências. E quando isso ocorrer, como fez aqui o proprietário, é ligar para o 190 e acionar a polícia de meio ambiente, que aí nós vamos deslocar até o local para fazer o recolhimento do animal. Segundo o sargento, o procedimento correto em caso de aparecimento de qualquer animal silvestre é esse, ligar para os militares para que ele seja recolhido. Tudo e qualquer animal silvestre não mexa. Simplesmente fica monitorando e acionando a polícia de meio ambiente, que ela vai saber como proceder e como fazer a captura desse animal. Tchau. Tchau.